Ele não me leva sempre para bem te defender Ele é a arma ao teu alcance Quando o mal te aparecer Nome bom, doce a fé A esperança do povo Nome bom, doce a fé A esperança do povo Ó que nome precioso Gozo, traz ao coração Sendo, pois Jesus aceito Tu receberás perdão Nome bom, doce a fé A esperança do povo Nome bom, doce a fé A esperança do povo Santo nome adorável Tem Jesus, o amado teu Rei dos, Rei Senhor eterno Tu aclamarás no céu Nome bom, doce a fé A esperança do povo Nome bom, doce a fé A esperança do povo Amém Amado Senhor Estamos aqui na tua presença, ó Pai Sabendo que o Senhor É aquele que chama as almas É aquele que justifica É aquele que santifica E é o que glorifica Então não resta nenhuma obra mais Para o homem fazer Porque toda obra é do Senhor É o Senhor que chama Justifica, santifica E glorifica Preparando para o rápido Meu Deus Oramos por cada vida Preciosa Senhor Que nesta tarde Vão descer nestas águas E receberão o nome Que está sobre todos os nomes O nome de Jesus Cristo Senhor Que a revelação desça No coração deles E que o Senhor mesmo Os tome pelas suas mãos E os conduza Nesta jornada cristã, Pai No nome de Jesus Cristo Eu te peço Deus vivo e poderoso Amém Então vamos ler Duas escrituras Uma está em São Mateus 28 E outra em Atos 2 Nós costumamos ler as duas Porque nós cristãos Desta mensagem Nós temos a revelação Dada por Jesus Cristo Nós não somos um grupo Trinitariano Nem somos unicista Mas nós cremos Nas distintas Manifestações Deste Deus Em três ofícios Amém? Como Pai Filho E Espírito Santo Então Vamos ler aqui Em Mateus Capítulo 28 Verso 19 Diz Portanto Houve batismo Mas uma ordem Que Jesus deu Para o batismo Vamos agora em Atos Capítulo 2 Aqui vocês vão ver Que houve um batismo Ok? Atos capítulo 2 Vamos iniciar Com o versículo 36 De Atos Capítulo 2 Saiba pois Com certeza Toda casa De Israel Que a esse mesmo Jesus A quem vós Crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo Ora Ouvindo isto Compugiram-se Em seu coração E disseram A Pedro E aos demais Apóstolos Homens e irmãos O que faremos? Então Diz-lhes Pedro Arrependei-vos E cada um De vós Seja batizado Em nome De Jesus Cristo Para remissão Dos pecados E recebereis O dom Do Espírito Santo Porque a promessa É para vós E para vossos Filhos E para todos Os que estão longe Todos Quantos O Senhor Nosso Deus Chamar E com muitas Outras Palavras Ele testificava E os exortava Dizendo Salvai-vos Desta geração Perversa Então Então Os que alegremente Filho e do Espírito Santo Porque pai Não é um nome E do Espírito Santo Amém Então Todos os cristãos Foram batizados Em nome Do Senhor Jesus Cristo Mesmo que o profeta Também Ele mostra Perguntar a ele Como seria A fórmula A maneira E perguntaram Se batizar Em nome De Jesus Cristo Só Só de Senhor Jesus Ele diz Desde que Não seja Apenas Jesus Porque não há Outro Senhor A não ser Outro Senhor Jesus Senhor A não ser Jesus Cristo Porque Jesus Existe muito Mas Jesus Que seja Senhor Só tem um Que é o nosso Deus E Jesus Cristo Também Jesus Existe muito Mas Jesus Que seja O Cristo Só tem um Que é o nosso Deus Contudo Irmão Brana Diz A maneira Que eu faço Ele abraça Toda a divindade Ele não diz Que quem não Fizesse igual A ele Estaria errado Isso estou dizendo Para muitos Não se confundirem Mas porque Ele mostrou Que seria Considerável Só não é Considerável Usar só Jesus Mas contudo Ele diz A maneira Que eu faço É assim Senhor Jesus Cristo Amém E também Algo muito Importante Que ele mostra Para tirar a ideia De unicismo Ou trinitarianismo Ele mostra A maneira A forma Que ele realizava O batismo Então nós vamos Antes de batizar Aproveitando Que já está Sendo gravado Não sei Isso aqui Eu acho que só Destrava com A digital do dono Nós temos A mensagem A divindade Explicada O profeta É da maneira Da maneira Que ele fez Ele diz aqui Porém eu disse Quando eu levo Um homem Para a água Eu vou ali Pergunto-lhe E converso E tomo Seu nome E seja Quem for Ele Sua fé Então é Aquelas palavras Que ele te dá No início Pergunta Toma fé Da pessoa Se ele crê E tal Ele diz Então eu oro E digo Agora pai Assim como tu tens Nos comissionado A irmos A todo mundo E fazermos Discípulos De todas as nações Vocês irmãos Sabem que isso É o original Vejam Fazermos discípulos De todas as nações Batizando-os No nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Sejam quais Forem as coisas Que tu tens Todas as coisas Que tu tens Nos ensinado Deste modo Então Eu dizia Sobre sua Confissão De fé Sobre sua Confissão De seus pecados E sua fé No Filho De Deus Eu te batizo Meu amado irmão No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Eu disse Essa é a maneira Que eu batizo Eu igualmente Reconheço Seus títulos O que ele era Tanto Pai Filho Como Espírito Santo E a razão Que Jesus disse Isso foi Então Ele reconhece E depois Na hora de descer As águas Invoca o nome Senhor Jesus Cristo Esse é o principal Então Vamos Hoje Fazer o batismo Bíblico Apostólico Cristão Como nós temos Vários aí Eu creio Que Será uma bênção Vocês Receberem Este nome Singular Este nome Que está Sobre todos Os nomes E há uma promessa Nessa palavra Que todos Os pecados São perdoados Quando vocês Saírem daqui Dessas águas Todas Suas culpas Todos Seus pecados Estão apagados Porque a palavra De Deus Prometeu isto Para vocês E Deus é fiel Para cumprir Com sua Palavra Amém Louvado Seja Deus Leva Tu Contigo Nome Amado Senhor Aqui Estamos Na tua Presença Senhor Sabendo Sabendo Que o Senhor É aquele Que chama É aquele Que justifica Santifica Que prepara Teus filhos Aqui está Esta vida Preciosa Pai Que tem Crido No poder Do teu nome Ó Pai Como o Senhor Nos comissionou Aí a todas As nações Fazendo Discípulos E batizando-os No nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Senhor Nós temos Recebido Por graça A revelação De qual É este nome Do Pai Filho Espírito Santo Que é o Senhor Jesus Cristo Abençoa-nos Enquanto Vamos Ó Deus Querido Cumprir Este mandamento Do Senhor Na vida Do teu Filho Para a tua Glória Amém Segura Aqui firme Uma mão Por cima E a outra Mão Aqui por baixo Antônio Não é isso? Irmão Antônio Irmão crê que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado e ao terceiro dia ressuscitou Dentre os mortos e hoje ele vive? Irmão crê? Amém Amém Senhor Irmão Antônio Irmão crê que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário É eficaz e eficaz e poderoso para pagar e perdoar todos os teus pecados? Amém Senhor Amém Irmão Antônio Irmão está disposto se for necessário Entregar a tua própria vida pelo amor da palavra de Deus que tu tens querido? Sim Amém Amém Irmão Antônio Irmão Antônio Irmão Antônio Me foi dada uma comissão pelo Senhor Jesus De as nações fazendo discípulos e batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mediante a tua confissão de fé E diante de Deus, dos anjos e dos irmãos como nossa testemunha Eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo Amém A esperança do Pai, do Filho e 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 do Fil Muito pobre Graças a Deus Deus me leva sempre Para a mente defender Ele é a alma de alcance Quando o mar te aparecer Nome bom, doce a fé A esperança do povo Nome bom, doce a fé A esperança do povo Amado Senhor, meu Deus de amor, de bondade Aqui está mais uma filha do Senhor Que tem crido no poder deste nome Abençoa ela neste ato de fé cristã E ao sair destas águas o Senhor a conduza No nome de Jesus Cristo, amém Graças a Deus Uma pode segurar uma mão aqui por cima Outra aqui por baixo Maria José, não é isso? Aleluia Irmã Maria José A irmã crê que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado E ao terceiro dia ressuscitou dos mortos E hoje ele está vivo Creio Irmã Maria José A irmã crê que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário É eficaz e poderoso para pagar e perdoar todos os teus pecados Creio Irmã Maria José A irmã está disposta se for necessário Entregar a tua própria vida pelo amor da palavra de Deus que tu tens crido Sim Eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Nome bom, doce a fé, a esperança do povo Nome bom, doce a fé, a esperança do povo Amado Senhor, aqui está mais uma filha de Sião Que tem crido no poder do Teu nome, Pai Abençoa ela neste ato de fé cristã E ao sair destas águas, o Teu Espírito Santo a conduza Todos os dias de sua vida, no nome de Jesus Cristo Amém Irmã Sara, a irmã crê que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos E hoje Ele vive? Creio Amém Irmã Sara, a irmã crê que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário É eficaz e poderoso para pagar, perdoar todos os Teus pecados? Creio Amém Irmã Sara, a irmã está disposta se for necessário Entregar a Tua própria vida pelo amor da Palavra de Deus que Tu tens crido? Amém Eu estou Amém Irmã Sara, me foi dada uma comissão pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 28, 19 E as nações fazendo discípulos e batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mediante a revelação que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado deste nome Amém Amém E o Senhor Jesus Cristo tem nos dado deste nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Doce a fé A esperança do povo Doce a fé A esperança do povo Amado Senhor, meu Deus, de amor, de bondade Oh, meu Deus, quanto esperamos por esta hora E o Senhor tocou neste coração eleito Oh, Pai, abençoa-me, irmã, neste ato de fé cristã E ao sair destas águas o Teu Espírito Santo a conduza No nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, para a Tua glória Amém Aleluia Irmã Sara A irmã crê que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos E hoje ele vive Amém Irmã Sara A irmã crê que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário É eficaz e poderoso para pagar, perdoar todos os Teus pecados De todo o meu coração Amém Irmã Sara A irmã está disposta, se for necessário, entregar a Tua própria vida pelo amor da Palavra de Deus que Tu tens escrito Sim Amém Irmã Sara Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Doce a fé, esperança, louco o fim. Aleluia. Amado Senhor, aqui está mais um jovenzinho pai, que tem crido no poder do nome do Senhor. O teu Espírito continua chamando as sementes predestinadas, abençoa este jovem, ao sair destas águas, o teu Espírito Santo conduza todos os dias de sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Mateus, irmão, crê que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, e hoje Ele vive? Sim. Amém. Irmão Mateus, irmão, crê que o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, é eficaz e poderoso para pagar, perdoar todos os teus pecados? Sim. Amém. Irmão Mateus, irmão, está disposto, se for necessário, entregar a tua própria vida, pelo amor da palavra de Deus que tu tens crido? Sim. Irmão Mateus, me foi dado uma comissão pelo Senhor Jesus, em Mateus 28, 19, de as nações fazendo discípulos, e batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mediante a revelação que temos tido deste nome, diante do teu testemunho de fé, diante de Deus, dos anjos e dos irmãos como nossa testemunha, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Nome bom, doce a fé, a esperança no povo. Nome bom, doce a fé, a esperança no povo. Vou segurar o meu braço aqui e a outra mão aqui. Teu nome, irmão? Deilson. Deilson. Deilson, né? Aleluia, querido Senhor. Aqui está esta vida preciosa. Por ela foi pago um alto preço naquele dia no Calvário. Abençoa, irmão Deilson, Pai, nessa sua decisão, que o anjo do Senhor o acompanhe, livrando de todos os males nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão Deilson, Irmão, crê que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, e hoje Ele vive? Amém. Amém. Irmão Deilson, irmão, crê que o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, é eficaz e poderoso para pagar, perdoar todos os teus pecados? Amém. Amém. Irmão Deilson, irmão, está disposto, se for necessário, entregar a tua própria vida pelo amor da Palavra de Deus que tu tens, querido? Amém. Amém. Irmão Deilson, me foi dado uma comissão pelo Senhor Jesus Cristo, de ir às nações fazendo discípulos e batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela revelação que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado deste nome, e diante do teu testemunho de fé, e diante de Deus, dos anjos e dos irmãos como nossa testemunha, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 O Lord Jesus Cristo, de Jesus o Salvador, esse nome da conforto, seja no lugar que for, Doce a fé, a esperança, tu por mim. Doce a fé, a esperança, tu por mim. Eis aí a água, o que é que impede que seja batizado? Se tem alguém aqui que ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo e deseja tomar sua decisão neste momento, a água está aqui. Estamos prontos para cumprir este mandamento do Senhor. Aleluia. Alguém mais? Amado Senhor, meu Deus de amor e de bondade, estamos aqui na tua presença. Amém. E agradecido por essas almas tão preciosas. Por elas o Senhor pagou um alto preço naquele dia no Calvário. Amém. Senhor, a nós como seres humanos e eu como ministro dessa palavra posso chegar até aqui, Pai. Daqui para frente é o Senhor. Amém. Porque é o Senhor quem justifica. Amém. Ó Pai, é o Senhor que santifica. Amém. E é o Senhor que o glorifica. Amém. Que esta obra completa da graça do Senhor se cumpra na vida destes candidatos ou destes batizandos. Em nome de Jesus Cristo eu te peço para a tua glória. Amém. E que Deus nos abençoe. Amém. 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 ministro dessa palavra, posso chegar até aqui, Pai. Daqui para frente é o Senhor, porque é o Senhor quem justifica. Ó Pai, é o Senhor que santifica e é o Senhor que o glorifica. Que esta obra completa da graça do Senhor se cumpra na vida destes candidatos ou destes batizandos. Em nome de Jesus Cristo eu te peço para a Tua glória. Amém. E que Deus nos abençoe e eu canto sempre alegre. E vou dizer para o fim, que o Pai me libertou, ao tempo cai e clamou, meu Deus iria-se. E meu Pai me libertou, meu Deus iria-me a dor, e meu coração da dor, pois meus pecados todos criam, tomada exce-se-me a dor, pra sempre se deixar, meu Pai me libertou.